Você sabe qual o caminho que o mamão faz até chegar na sua casa? Hoje eu estou em um packing house em Linhares e vou te mostrar que por aqui tem muita tecnologia e principalmente que o Espírito Santo proporciona soluções para os produtores para conseguir ter maior qualidade e também segurança alimentar. O Espírito Santo é o maior produtor e exportador de mamão do Brasil. Dados do IBGE apontam o estado como responsável por 48% de toda a produção nacional. Os municípios capixabas que mais produzem mamão estão no norte do estado, dentre eles Pinheiros, Linhares e Montanha. Para conhecer esse cenário de perto, chegamos em Linhares, na Interfruite, empresa especializada na distribuição e exportação de mamão. Por aqui, 5 mil toneladas de mamão são exportadas anualmente. E hoje eu vim mostrar para vocês como funciona um packing house de mamão. Por aqui, tecnologia e principalmente rastreabilidade. Rafael, qual é a primeira etapa quando o mamão chega aqui dentro? Bom, inicialmente o mamão chega aqui através dos caminhões identificados, né? Para a gente ter o controle de rastreabilidade. E inicialmente a lavagem do fruto começa com uma água pura, somente água para tirar a primeira sujeira dele, a sujeira mais bruta lá da roça. Logo em seguida ele passa por uma aplicação de ozônio, via spray, né? Pulverizado. E aí, durante esse processo de aplicação do ozônio, ele é circulado aqui, ele passa por um sistema de circulação para que seja uma aplicação totalmente homogênea. E qual é essa finalidade do ozônio nesse caso aqui? O ozônio é justamente para retirar, assim, fazer uma limpeza mais biológica, né? Uma limpeza mais... de tirar todo o tipo de contaminação dele, de fungos, bactérias, e tirar também talvez um defensivo que vem da roça, que é aplicado na lavoura. Aqui já tira bastante desses defensivos, principalmente os de contato. Mas para garantir toda a sanitização necessária, o mamão passa por mais de um processo de limpeza. Terceira etapa, os frutos vão para um tanque com sanitizante, para retirar mais contaminantes, né? Mais fungos e mais bactérias para ele chegar mais limpo na mesa do consumidor. Então é como se fosse uma segunda água que a gente tem aqui. Segunda água, segunda limpeza dos frutos. Agora é uma lavagem mesmo propriamente dita. E o que a gente tem aqui de produto, né? Em casa a gente usa o detergente, né? Quando a gente quer tirar a gordura. Aqui a gente utiliza o quê? Aqui é um produto à base de limoneto, é um óleo natural que consegue tirar bastante eficiente nesse sistema de lavagem. Cada etapa ressalta o cuidado com os frutos que passam pelas esteiras diariamente. Os processos precisam garantir que chegue à mesa do consumidor um produto saudável, nutritivo e livre de contaminação. Para isso, nessa etapa, é utilizada uma solução natural que limpa frutas e hortaliças do pós-colheita. Essa solução também é uma criação capixaba, produzido pela Litoplante. Por aqui, tecnologias são desenvolvidas para ajudar os produtores rurais. Katia, e vocês aqui sempre buscam soluções que levam segurança alimentar para o campo? Exatamente, Stephanie. Aqui a gente desenvolve várias tecnologias e uma delas foi pensando justamente da porteira para fora, da pós-colheita. E uma dessas soluções é o Clean Fruit, que é o nosso sanitizante de uso geral à base de óleo de laranja, que é o delimoneno. Ele é um produto utilizado em packing house e, no geral, para sanitização de frutas, hortaliças, mamão, por exemplo, a banana que tem uma nódia, que é difícil de retirada. Então, devido à forte ação solvente dele, ele promove a remoção dessas sujidades e promove essa beleza do fruto, que é o que os consumidores tanto buscam. A empresa é pioneira no assunto e criou a primeira unidade industrial saneante do Estado. E para mostrar que a sanidade do alimento é preciso ser levada a sério, eu vim até a primeira unidade industrial saneante para mostrar que aqui a gente tem um pioneirismo em Linhares, né? Vocês são a primeira unidade do Estado? A primeira unidade do Estado licenciada pela Anvisa para produzir saneante. Aqui o sistema é todo separado, apesar de sermos uma indústria de fertilizantes, inicialmente. Aqui é uma unidade separada da indústria de fertilizantes. As matérias-primas são armazenadas em lugar específico. O processo de formulação em lugar específico. Inclusive, o controle de qualidade da validação do produto é feito separadamente também. E uma curiosidade que o Fábio me falou que eu achei bem legal é que por aqui não tem água, né? É produto de fato concentrado. Exato. A água aqui é usada apenas para limpeza de superfícies, das áreas e uma água tratada, controlada junto ao controle de qualidade para especificamente essa limpeza aqui desse setor. Então, se a gente já tem uma base vegetal, com todo esse cuidado fica ainda mais sustentável, né? E muito mais seguro para o nosso cliente. Além dos benefícios para o consumidor final, a higienização com o produto natural garante maior durabilidade dos maquinários e até mesmo mais segurança aos colaboradores. É importante a gente lembrar que esse é um produto registrado pela Anvisa, né? Então, ele traz essa segurança para a gente e até foi um relato que a gente teve de um colaborador, de um packing house que beneficia a banana. Em que o colaborador dele fica o tempo inteiro em contato com o produto e não tem esse sintoma de agressão, né? Das mãos que ficam sempre ali em contato com a água e com as frutas. A gente procura, então, procurou desde o passado trocar o produto químico e partir para um produto natural, né? Ou o mais natural possível. Então, o advindo dessa tecnologia nova que a gente passou a conhecer junto à Litoplante, caiu, né? Veio a calhar e nos serviu muito bem. E a gente passou a utilizar para fazer a lavagem da fruta, né? Tanto para o mercado interno como para o mercado externo. A gente teve uma qualidade muito grande na limpeza da superfície da fruta, né? E a gente não teve nenhum problema com o consumidor final, com o resíduo. A gente não tem nenhum tipo de resíduo. Isso foi, assim, um grande alívio para a gente, né? Não fica nenhum cheiro na fruta, não fica nenhuma mancha na fruta, né? E não aparece nenhum resultado de análise química porque é um produto natural, né? Então, foi uma excelente solução que surgiu para a gente. Em 2023, a produção capixaba ultrapassou 500 mil toneladas de colheita do fruto. Um crescimento de 30% em comparação a 2022. O valor representa 1,2 bilhão na comercialização do produto. Também em 2023, o Espírito Santo exportou mamão para 37 países. Um faturamento de 21,1 milhões de dólares. As características naturais do Clean Food facilitam a comercialização do mamão em mercados mais rigorosos, com padrão de qualidade. Nós trabalhamos com um produto de alto valor agregado. E o nosso mamão tem que ser um padrão internacional. E quando a gente fala de padrão internacional, estamos falando também da aparência da fruta e da qualidade intrínseca, que tem tudo a ver com a segurança do alimento. Quando a gente usa um produto como esse, igual o Clean Fruit, que traz um produto natural à base de óleos essenciais, ele traz não só uma aparência mais bela para a fruta, porque nós temos que entender que o cliente está consumindo lá fora uma fruta exótica. E essa fruta exótica, ele precisa primeiro comê-la com os olhos. Então, a aparência diz tudo. E o produto traz essa beleza nessa limpeza, não só na sanidade de limpeza do fruto, mas também uma aparência bela. Não deixa de ser muito bacana. É uma empresa capixaba de linhares, nós também capixaba de linhares e para o mundo. A fruta sai daqui para toda a Europa, para o Canadá, para o mundo afora. E com uma tecnologia, com produtos da nossa casa, da nossa cidade. E também falando, muitas vezes, quando a gente substitui qualquer produto químico na linha por um produto natural, a gente também conta com essa parceria com o meio ambiente, que se torna muito mais eficaz a nossa linha. Questão ambiental, questão social, porque temos que lembrar também, muitas vezes, do usuário dos produtos na lavoura. Isso é uma responsabilidade social também da empresa para cumprir essa legalidade e também a segurança do nosso funcionário, não só na lavoura, no processamento do PEC e até chegada ao cliente. Música 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 Música